Tempo da calamidade da Carol Apagar a luz e Deixa o tempo passar Eu e você Baby você Ah é baby você? Acho que era eu e você Eu não conheço a música Ah não, não sei qual que tá certo pra mim Era aquela que era eu e você Eu e você não perde por esperar? Sim Agora não tem coisa da gramática Uma aula de português né Não, porque ela é poética Pode tudo E aí família Tudo bem com vocês? Tudo certo Hoje viemos Reagir aos alimentos Mais caros do mundo Voltando pra falar? Não sou palestrinha Do nada Viu o que vocês fizeram com ele? Hoje nós viemos reagir aos alimentos Dos alimentos Mais caros do mundo Alguns dos né Porque assim O mundo O universo das pessoas que tem dinheiro Mas que tem muito dinheiro É uma coisa inimaginável Entendeu? Então assim Bora lá monas Agora eu vou dublar o Heitor Pronto Você vai dublar o Heitor Ele vai te dublar né? Eu vou dublar ele vai É pra eu falar o que? Ele vai te dublar Não é você que vai dublar ele Se eu dublar alguém? Você fala Não É Eu acho que é dublar Então ele vai me dublar Gente eu seria Sabrina Sato Seria Meu Deus eu seria Sabrina Sato Vai Vamos reagir aos alimentos Alguns dos alimentos mais caros do mundo É isso Basicamente é isso Isso E pode ser um alimento Pode ser um prato Pode ser várias coisas Um prato Tudo que seja de comer O prato? Tudo que é de comer é um alimento né? É O que é de comer que é um alimento? Por exemplo uma sobremesa Não é um alimento? É um alimento Então Mas aí nessa lista pode ter uma fruta Que não é um alimento? Que também é um alimento Ah então O que eu quis dizer É que pode ser Um alimento específico Ou pode ser um prato elaborado Que é um alimento Gente Galera aí de casa Comenta e entende se você entendeu Você quer dizer que são diferentes tipos de alimento Uma sobremesa Um prato Uma receita Uma fruta Sopa de ninho de pássaro Primeiro gente Quem teve a ideia de pegar um ninho de um passarinho E fazer uma sopa Não mas quem teve a ideia de muita coisa Qualquer coisa que você come É Quanta gente que morreu e olhou e ficou um tomate Faça uma bola vermelha Será que dá para comer? Vou pegar e vou comer Lê Do que é feito esse ninho Acontece Vamos ler para vocês É uma sopa feita com ninho de pássaros Encontrados em cavernas De toda a Ásia Os ninhos são feitos de saliva Hummm E secadas ao sol É uma iguaria chinesa E pode custar até 500 reais por tigela Ai saliva Ai não compraria gente Mas assim né Ovo é um negócio que a gente come Tipo é quase Não é uma menstruação Mas é Parecida com Mas o ovo é tipo Quase do cu da galinha Eu não sei se eu vou demonstrar tanto nojo por saliva Porque a gente come coisa pior também Então um encontro né Eu acho que sim Eu demonstro assim Não nojo Mas uma expressão indignada pelo preço É Não 500 reais uma tigela Não Absurdo Mas comeria ou não Não comeria Não comeria não Não tô defendendo como comeria Não mas se alguém pagasse pra você comer Tipo vou pagar seu prato Não comaria Gente uma coisa que eu nunca queria quando eu trabalhasse Como é aquele povo que vai nos lugares Come de tudo né E mostra experimentando Porque eu tenho parada infantil É Mas ó Combate o envelhecimento Estimula o sistema imunológico Melhora a pele Mas aí você compra um Multivitaminos Cosméticos Um quilo de ninho Um quilo de ninho Você compra a base da Virgen Não Aí você não tá hidratando isso Um quilo de ninhos pode custar até 8 mil reais Caralho mano Quer comprar um quilo de ninho? Não Eu te vendo aqui Next Trufas brancas Aí você lê assim E você acha Nossa uma trufa eu gosto Ah mas ó Tem que ter chocolate ainda Mas como é Cogumelos São cogumelos raros Muito valorizados Que crescem na região de Piemonte na Itália Chique Eu achei chique até Achei chique É Sabor intenso Ele pode ser usado raspado Sobre massa Sobre risoto Mas gente Eles custam a bagatela De 15 mil reais Um quilo de trufas brancas Um quilo 15 mil reais Ah um quilo Tá tudo tranquilo Que é um quilo Sim Ó mas tem um que do preço Ah vamos lá Porque ele só é encontrado em bosques italianos Aham Num período que vai de outubro até o final de novembro E aí Tem que ser raspado, cortado que não sei o que Eles usam cães farejadores para encontrar Então eu entendo A dificuldade Entendo o preço Entendo Pagaria Não Gente 15 mil reais um quilo de trufa branca Será que é Imagina você come e parece tipo shimeji Não É Eu acho que vai parecer aqueles parmesão Aqueles Não vai ter coisa de queijo Será que não? Não É cogumelo É cogumelo Nossa Mas é geralmente usado em cima dos pratos É mas olha esse pratinho Mas esse crocante Será que se a gente não pegar um cogumelo Também raspar e fazer ele no rolê assado Fritinho também não fica crocante? É A grama pode custar 90 reais Uma grama Ah sim Esse eu acho que comeria para experimentar Eu comeria Mas eu não pagaria É Você que está assistindo a gente e quiser levar a gente para jantar Você gosta de cogumelos? Ah eu comeria Dos comestíveis estou falando Eu não gosto de cogumelos Chimedinho Chimedinho não tem Ah depende Eu já comi Mas depende Eu estou por favor quando eu vou no estrogonofe Aí você come então cogumelo Ai eu não entendo Para de pôr cogumelo Sério Champignon Champignon Mas champignon é cogumelo? É É um champanhe É um cogumelo de estrogonofe Eu não sei champignon não é cogumelo? É cogumelo Eu não sei Tem formato daquela Gente é cogumelo por favor Tem uma cabeça Será que não é Aquele formato assim que tem uma cabeça Então Não é feito em vaporatório E a raiz Será que não é feito industrialmente? Pode ser Não duvido mais de nada Esse aqui Eu tenho vontade de experimentar só pelo rato Não tenho gente Não tem Caviar gente Quem nunca quis comer um caviar Mas é um caviar beluga Piorou Que é o caviar mais caro e exclusivo do mundo Então diz que caviar tem uma categoria São vários dentro de... Do caviar né Mas olha que fofinho Ele parece... Não Eu só estou prestando atenção em uma informação Que uma lata Pode custar mais de 50 mil reais Uma lata De caviar 50 mil reais Não ó 50 gramas no Mercado Livre Você encontra por 4.200 reais Você quer uma cinquenta graminha? Gente E eu não Não tem cara de ser gostoso Que deve ter gosto do que gente É tipo Acho que é gosto de ai Eu posso comprar É igual aquela música Nunca vi nem comi Eu só uso Falar Sabe que eu acho pior que caviar Eu acho que não tem gosto de nada Mas eu acho gente Caviar não tem gosto de nada Sabia? Eu acho que tem gosto de tipo Ai Pera aí vai ter aquele gosto de peixe Que tipo É suave o sabor? É a informação que temos Não e aí olha que doido Porque que é caro né Mas olha o jeito que tira Mas olha o jeito que tira Sabe de caviar Matheus? É tipo um ovinho dos peixes É Você vai tirar da onde? A aviar é uma ova Você acha que ele vai estar aonde? Ah mas olha isso Acho que tem preço Porque é o seguinte Pra você pegar uma remessinha assim de caviar Desses ovos de peixe Pode chegar até 20 anos pra ficar pronto o negócio Porque o peixe vai crescer Ah o peixe vai crescer Tem que maturar Não sei o que Então acho que tipo É bastante tempo Mas não gente Mas é aquilo Quem que teve essa ideia De esperar sei lá 20 anos pra um peixe ficar do tamanho que tá E aí lá cantar um caviar E não sei o que Então por isso que eu falo que o mundo dos ricos é uma coisa louca Porque eles Tá absurdo né Se sentem exclusivos de todas as formas Inclusive pra comer essas coisas Inclusive comendo Caraca O próximo é uma coisa que me encanta mais Que eu acho que é mais comum Mais da nossa realidade Mais da nossa realidade brasileira O que é a coisa Pô mas eu não sei como que fala Mas esse Wagyu bife Wagyu deve ser Wagyu É acho que é a marca do boi Wagyu bife Wagyu bife Acho que o preço da carne primeiro começa porque ela é toda marmorizada Que é essa carne aí vocês estão vendo que tem várias coisinhas Ela é bonitinha né Ela é linda Meu mas imagina o sabor dessa carne Nossa cara Aí eu gosto mais hein E ela é produzida lá no Japão Começa assim Na província de Yogo Então já começa assim Pra conseguir essa carne Precisa ser produzida nessa região Nascer Crescer E ser produzido tudo nessa região Eu nem sei onde fica Yogo Mas deve ser Mas assim gente Há um consenso de que ela é muito saborizada Há um consenso da suculência Deve ser real Eu acho que deve ser muito macia Dá pra ver pelo marmoreira Deve ser muito macia Mas o quilo pode chegar a 425 dólares Que dá Que dá Aí são os 2.200 reais Um quilo E tem Aqui já tem no Brasil A picanha aqui já tá barata Então não sei se eu compraria isso Porque chega lá e fala Me vê um quilo de picanha Filé mignon Tá abaixando o preço Tá abaixando o preço Mas só aqui no Brasil Me vê um quilo de Wagyu bife Então mas aqui 2.200 reais Aqui no Brasil essa carne É tipo 300 reais Uma carninha Um bife Você vai no restaurante Só o bife Você vai pagar 300 reais Você vai pagar 300 reais Você vai pagar 300 reais Eu acho que eu pagaria Esse eu acho que eu pagaria Sabia? Ai gente eu não pagaria Eu acho que eu pagaria Se eu tivesse uma graninha sobrando Eu não pagaria Eu tenho a sensação Que pra você conseguir É aproveitar bem Esse bife Ele tem que ser muito mal passado Eu não gosto de cair com essa Eu adoro Olha ele tá bem vermelho aqui hein É Mas eu acho que eu enfrentaria Cara mas eu depois Eu fiquei pensando Meu o ramo da pecuária É uma coisa louca né É Um boi custar milhões Aham Eu sou veterinário Vamos matar uns animais Ai amigo vamos Vamos fazer isso na sua artificial E vender Nesse universo das carnes A gente tá ligado Que a carne ela é mais cara Carne de boi Sim E aí tem a carne de frango Que é uma opção mais barata Baratinha vai no mercadinho Que não é o caso Dessa próxima carne aqui Isso aqui se chama Frango Ayancemani Basta tá falando tudo errado tá gente Quem não sabe como falar Traduzindo é uma galinha Uma galinha preta Da Indonésia Por que não fala galinha É que lá eles não falam galinha né É porque é frango É chicken Mas é uma galinha preta Da Indonésia E o que acontece Um frango inteiro Ele pode chegar a custar 2.500 dólares Que é aproximadamente 13 mil reais 13 mil reais Você compra uma galinhazinha É frango 13 mil reais Ai que lindo Ai que lindo Mas você não comeu Nossa eu não teria coragem Eu não teria Meu você vai ter coragem De pagar 13 mil reais nisso Ele é maravilhoso E você vai matar Ai eu ia pagar 13 mil reais E você ia cuidar Olha que coisa linda Ele é lindo Ai da voquinha também Eu acho que só não fiquei com dó Da voquinha Do que a gente não sei É pode ser É que inclusive existe um termo Quando a gente tá falando de veganismo Vegetalismo e tudo mais Eu esqueci o nome Mas é tipo um negócio limpo assim Tipo corte limpo Alguma coisa Que é O capital ajuda bastante nisso Quando a gente vai no mercado E ver a carne e tudo mais A gente não pode ver rastro De como essa carne era Que diminui muito o consumo Então por exemplo Vocês comem bacon Carne de porco É uma delicia Só que quando a gente vai em algum lugar Churrasco Que os antigos faziam Que era um leitão Com um negócio enfiado dentro da boca do leitão E rodando Ninguém tem coragem de comer Diminui muito Só que é a mesma carne É o mesmo porco Só que eles limpam Por exemplo A gente viu o frango A gente fez Ai eu não comeria Eu pegaria Mas dizem que o sabor é muito marcante Dizem que é muito diferente Então Quando alguém vem e fala assim Olha essa carne é muito saborosa Suculência Agora chega alguém e fala assim Hum mas o sabor dessa carne Ela é muito marcante É muito diferente do que você tá acostumado Não quero Essa é uma coisa que é Esse eu também não queria dizer É ruim Porque senão a pessoa não fala a verdade Mas eu acho que eu experimentaria Pelo frisson Ai porque olha essa Imagina você comer uma galinha dessa Não sei gente Eu tenho dó Não dó também tem Mas se eu não ver Eu não vou ver Cara olha que coisa mais linda É Caraca ela é totalmente preta Azul É e briga né E é tudo tipo A crista O bico O olho A patinha É tudo Agora eu quero um desses A gente pode ter pra vender 13 mil reais cada Próximo Vamos voltar pro universo dos queijos agora O próximo é o queijo bule Mas queijo é uma coisa muito cara Você vai comprar parmesão Brica qualquer coisa É tudo muito caro Tá muito caro Até o mussarelinha que eu gosto de comer Aqueles que é palitinho Caro cara Vem tão um negocinho de mussarela Esse aqui eu vou ler pra vocês Porque ele parece muito aquela coisa Que é uma coisa do rico É uma coisa da exclusividade Da exclusividade E no final parece Aquela coisa tipo Uvas plantadas Modificadas geneticamente Do norte da É o tal do Desse queijo pulho Mas assim a aparência Parece um polenguinho gente É um polenguinho É um polenguinho Feito de um copinho de café É isso aqui É um copinho de café como molde Queijo você vai pagar milhões de reais Não pode chegar ó Ele pode chegar a 2 mil euros Em torno de 13 mil reais E ele só é feito por encomenda Mas vamos lá Esse é um queijo elaborado com leite Originado dos burros balcãs Primeiro que eu não sabia Nem que existia um burro chamado balcãs Sendo que existem pouquíssimos burros dessa espécie E eles são encontrados em Zassavica Na Sérvia E pra produzir um quilo do bule São necessariamente em média 25 litros de leite De burros balcãs modificados geneticamente Aqueles no mundo Gente eu acho que só 3 pessoas no mundo Deve ter comentado isso Então eu vi uma matéria Que um jogador de tênis Nem deve ser tão bom Cara mas o rolo da escuro Acho que o sabor É o sabor da esconsividade Então diz que o jogador de tênis lá Tinha uma notícia Que ele comprou todo o estoque do mundo Mas era só ir lá na fazenda né É fácil comprar todo o estoque É né Tem 2 quilos Que loucura Não que loucura E queijo Queijo já é um bagulho do carro Mas assim queijo é uma coisa que eu Gente deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tenho intolerância à lactose E eu amo comer queijo Então tudo que tem queijo Me esbaldo assim ó E depois outro dia Eu moço na barriga Pode comprar uma lactase Pode Pode ir no médico fazer um tratamento Pode Ele vai Não vou É verdade Continuo comendo Não tô nem aí Nossa é verdade Vou marcar um gasto Me lembrem de marcar um gasto por favor Próximo Azul A balona e marrom Eu não vou falar sobre isso Porque é molusco Não como moluscos Então eu prefiro passar Ou deixa eu falar Eu nunca comi esse Parece aquelas Como que chama aquela gente Que você faz assim ó Ostra Esse aqui eu acho que é um tipo de ostra né Eu acho que é um tipo de ostra Gente Nossa minha família é pra praia Todo mundo curte uma ostra Nunca gostei de ostra Caranguejo Ai meu Deus Ó o quilo desse molusco É vendido por até 500 dólares Ou seja, 500 vezes 5,50 Dá 2.500 reais É 1 quilo E aí você come E você Hummm Gente mas isso é uma coisa Que eu não tenho vontade de comer Não parece O que? Xuxa Não parece que não parece que não 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 Mas isso eu teria vontade de experimentar Eu nunca comi ostra Eu não sei nem como come Gente eu nunca comi ostra Não sei como come Eu também não Não sei como que a mãe comi ostra Ostra Desculpa o ovo Então lula é gostoso Hummm Já comeu? Eu achei vontade de comer polvo Não Eu já comi anéis de lula assim Ah também Empanadinho daí eu até Eu tolero Esse eu gostei Esse anel de lula eu gostei Mas não é um negócio que eu pediria Tipo nossa Gente frutos do mar e peixe Caranguejo No geral pra mim é tilápia Caranguejo é gostoso Mas aí tem uns nomes né Tipo a balona e marrom Eu falaria Me dá um quilo de ostra Quer dizer não falaria Mas é que eu acho que deve ser Mas é que ostra não é tão caro A balona das ostras É Tipo a galinha preta Não mas ostra não é desse jeito Ah mas parece uma ostra Eu apelidei de ostra Ostra tem um Ah mas você come assim né Mas isso aqui também É que eu acho que tá fechado É Não acho que isso aqui é a carne Carinha ó Mas olha É mas olha a concha como que é É desse jeito É que eles abrem E você come a caixa A concha lá O molusco que tá no meio Eu acho que é isso Eu acho que é isso sim Mas olha que legal Você pode fazer até pra decoração de joia Eu achei bonito Ai gente Vamos virar pegando Os animais É a gente tá montando os animais Pesou o vídeo Mas o próximo não tem animal Não tem Então vamos pro próximo Vamos Esse aqui pelo que eu entendi É mais pelo Pelo Pela apresentação Como chega até a sua mesa Do que pelo sabor em si A gente não sabe né É não sei E assim 840 dólares Numa bola de sorvete de baunilha 4.400 reais E o sorvete chama Scoop Café Só que começa Ah não É a cafeteria que chama Scoop Café É esse sorvete Ele é apelidado de Black Diamond E ele é servido num pote da Versace Começa aí Com a tigela da Versace Eu posso levar a tigela embora? Pode Ah bacana Ah é? Eu justifico Ah arrasou Não justifica não Não justifica não Só os pobres vai levar a Vasily embora Então você vai lá Você vai pedir um sorvete Um Black Diamond Um Black Diamond Vai chegar na tigela da Versace Você vai aqui no mercado Você vai ver um Black Diamond Ele dá um diamante nele E aí você vai embora E aí por que ele é caro? Olha aqui Tem a descrição Ele é feito com baunilha de Madagascar Infusão com açafrão iraquiano Raspas de trufas negras E ouro 23 quilates Comestível É por isso que ele é caro Meu Uma pira da galera comer ovo Ovo Ouro né Raspar o ouro e comer Ouro comestível É não Não tomaria gente Ah eu tomaria eu acho Você vai pedir Não sei Jura aí E aí você vai comer Eu vou falar da Borela é melhor Nossa É um sorvete creme Caraca Comida mexicana Você é fã de comida mexicana? Gosto Eu sou fã de comida mexicana Eu já queria uma comidinha mexicana Faz tempo que a gente não come Um taquinho burrito Puta que um burrito Tinha um lugar que tinha um burrito tão perfeito Ai lembra saudades Lembra como que era o nome? É Ai é Lechuza Lechuza era perfeito Mas não existe mais Não tem mais Mas enfim Próximo assunto é comida mexicana Vou falar de um tacos que custa quanto? 25 mil dólares 25 mil dólares 25 mil Dá 125 mil reais É Um apartamento Num taco Não apartamento não Já passou esse período Nossa é Um carro Um carro Um carro de luxo Um puta carro Você quer um puta carro Ou você quer comer um tacos É Essa opção Chama Gran Vela Tacos Qual que é o rolê? Ele tinha sido criado para ser um item de luxo Acho que é por isso que ele é caro Sim Mas quando fala item de luxo Gente eu acho que você não vai comer Você vai carregar a coisa né Mas agora ele está disponível nesse restaurante aqui ó Frida Que fica nesse resort Gran Velas O resort deve ser melhor esse né Merrico E eles chamam de obra prima culinária Porque é uma obra prima Vai custar 25 mil dólares Aí você fala que é obra prima Gente mas mas você está comendo 25 mil dólares Olha o que que vai Lagostin Carne Kobe Caviar Almas Beluga Queijo brie trufado preto E ele é coberto com um molho Composto por pimenta morita seca E tem que ter uma tequila Tequila Nem outra premium Tem que ter uma tequila México né Premium Ó botou premium no meio Foi pra 25 mil dólares Café civeta gourmet Mentira Premium gourmet Pronto Tudo isso ele junta e serve numa tortilha de milho com infusão de flocos de ouro Gente eu posso estar muito equivocado Mas é que eu realmente não acho que nada disso que está sendo colocado aqui tem um sabor que justifica Não é Por enquanto só a carne lá do que eu acho que a gente vai ficar Mas eu não acho que ela Ah mas ainda está um valor ok 300 reais num prato de repente Eu acho que não é caro Não é caro Não é caro mas assim Não é um prato Mas eu entendi tipo é dá pra tentar um dia e tal É Eu acho E a única por enquanto que eu comeria com gosto Porque daí uma carninha Hummm Agora o resto Por isso que eu falo esse mundo dos bilionários É uma coisa assim Inimaginável É cara Porque tem umas coisas que pra gente pode ser muito absurda Mas pra eles é tipo assim Ai 19,90 esse lanche Pô é verdade Isso é bilionário É se é bilionário não é Vou gastar 125 reais num tacos Gente será que é tipo Pra eu postar no Instagram É tipo isso eu acho Próximo pizza eu também gosto Pizza eu também gosto E pizza é uma coisa que tá ficando cara também Gente tá tudo caro Gente tá tudo caro Mas enfim pizza é uma coisa Mas eu só vou Tem um sabor Tem um não sei o que de milhares de pizza Eu sempre vou lá de francatupiry Eu já saio um pouco dessa fase Eu só vou em francatupiry gente Calabresa Eu superei essa fase Sério? Eu tenho gostado de experimentar sabores diferentes Tipo Não eu gosto Mas geralmente pede metade em francatupiry E metade do sabor diferente para experimentar Eu tô um pouco saturado em francatupiry É Eu gosto Mas assim quando eu peço Eu geralmente peço calabresa Marguerita Tem um lugar que a gente sempre pede pizza Que daí a gente ligou e falou assim Se tem pizza de bacon Daí ela falou Tem pizza de alho Tem Dá pra fazer junto? Não Eu falei Tem acréscimo de alho? Não tem Comer uma pizza de bacon e coloca Gente É a melhor combinação Do planeta Terra Tem com alho? É perfeito Você pede a pizza de bacon e vem com zalhão Porque eles Essa pizzaria faz o alho assim Eles passam lá no... Como chama? Raspa o alho Não é ralador Mas pra ficar em filetinho de alho Aí eles dão uma fritadinha dele Mas fica bem gostosa Hum... É que eu não posso ver o alho Que ruim Vamos falar dessa A pizza chama Pizza Louis 13 Louis 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 13 De Luiz A pizza é servida direto na sua casa Ou seja, você vai ligar pra pessoa Ela vai na sua casa Chef Chefe Não é qualquer pessoa, é um chefe Ela vai na sua casa e vai montar a pizza lá Só que a massa Ela já é feita com muita antecedência Duas horas antes E é que vai em tudo isso Aí me perde Três tipos de caviar Eu já não quero Três tipos de caviar Sério? Pizza de caviar? Pô, mano Lagoza da Noruega Eu tô falando de bacon com alho Aí você vem caviar Ah, me põe Então a pizza vai com três tipos de caviar Lagoza da Noruega Sete tipos de... Gente, sete tipos de queijo Eu vou ficar à noite tendo no banheiro Quatro queijos já fico Quatro queijos já fico Sete tipos de queijo E com sal rosa australiano Aí o chefe vai lá O chefe Renato Viola E serve pra você E custa até dois mil reais E pra duas pessoas Dois mil dólares Dois mil dólares Dois mil e quarenta e seis Dois mil e quarenta e seis Dois mil e quarenta e seis Quarenta e oito Sei lá, gente, cinquenta Sessenta Sessenta mil reais A pizza Pra duas pessoas Pra duas pessoas Trinta pra cada Vocês dividem Trintinha Trintinha Chama a gatinha O gatinho pra jantar na sua casa Aí pede uma pizza dessa Fala, vamos rachar a conta Cada um de vocês dá trinta mil reais Vocês comem uma pizza que com certeza Deve ser dois pedaços pra cada Parece um broto É um broto É um brotinho Você chama a pessoa e fala Daí você fala só na hora Que o preço É, não Cara, depois que o cara servir Você comer E sabe o que é muito foda Desse rolê da alta gastronomia assim De rico Eles gostam de pouca coisa, né? Eu não entendo É, gente Aqueles pratinhos Eu sou aquele vídeo, cara Que o cara tá fazendo um negócio de queijo Assim, ele faz assim, ó Um queijão E o menino tá Aí ele sobe E leva tudo embora E cai Uma gotinha da menina e faz assim O brilho some Gente Gente Ó, não Não, não Tem uma margem de lucro Que dava pra deixar mais Entendeu Sessenta mil reais O cara podia fazer uma pizza Big Família Doze pedaços Que custa Maior zona Maior zona De metro Podia ser uma pizza de doze pedaços Não precisava ser broto Tem uma margem pra isso Acho que dava Acho que dava também É igual no... Na última temporada de... Não De please like me lá Que eles vão no restaurante Aí a sobremesa servida na mesa É É Jogada tudo lá Não, mas é aquela, né? 100 dólares Todo dia Um malandro e um otário Sai na rua Agora vamos para a fruta E essa fruta, gente Eu não gosto Pra mim não tem gosto de nada Juro Se você gosta, desculpa Mas pra mim não tem gosto de nada Eu amo melão Melão, gente Não tem gosto de nada Sabe o que eu mais amo do que o melão? Assim, eu gosto do suco do melão Nunca tomei Puta, amiga É perfeito Faz um dia Pega o melão e bate com o suco normal Dá aquela adoçadinha Nossa, é refrescante Assim, eu amo suco de melão E aí, o que que os ricos fizeram? Pegaram dois melões Se cruzaram E virou esse melão E o body king Aí Tem o melão Macho Tem o melão fêmea Eles cruzaram E nasceram esse melão E nasceu esse melão E o body king E o body king E ele pode ser arrematado Por sessenta e seis mil reais O quilo O quilo Meu Deus Qual que é o argumento deles? Tem um argumento Parece que só pode ser encontrado Na ilha de Hokkaido E só são produzidos Duzentos exemplares por ano Ou seja Só duzentas pessoas E você vai comer Vai ser igual Esses dias a gente ganhou Uma melancia amarela A gente falou, cara E ela é muito bonita E a gente comeu É o mesmo sabor Diz que tem uma melancia preta Nessa mesma dinâmica do melão Ei, mas aí você vai comer igual Eu estava assistindo o vídeo do reserva para dois E aí eles acharam uma pera vermelha Ele comeu o mesmo sabor da outra pera Geralmente é o mesmo sabor Só muda a cor Eu acho que não vai ser nada diferente Ele só era um acasalado Dois melão Zero necessidade desse melão existir Vamos para a saideira Vamos para o último Então, que isso aqui É para deixar mais com fome Que eu já bati o olho Eu já bati o olho Já estou pensando Que hoje a gente podia dar uma Tá, ó Vamos lá Esse aqui é o Fleur Não sei nem ler Fleur 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 nas vegas pela bagatela de cinco mil dólares ou seja vinte e cinco mil reais que vai comer um lanchinho sabe a batatinha vende a barata vem se eu viajando eu tenho uma viagem foi nunca assim então meu dinheiro tá lá já paguei o hotel que é um mal inclusivo ficar gastando com as coisas eu tô no cassino minha passagem de volta comprada joguei no cassino ganhei 25 mil dólares eu acho que eu tô aqui pelo amor de deus não falei errado e cinco mil dólares mas não vinte e cinco mil dólares sim tudo que você ganhou você vai gastar no lanche não vai mudar nada na minha vida vai mudar porque eu posso pegar os 25 mil reais e fazer virar um milhão de quinhentos reais em dois meses você pode comprar uma hamburgueria mas 25 mil dólares não é 5 mil dólares o lanche assim mas você ganhasse no cassino 25 entendeu daí eu comprava mesmo se eu ganhasse 25 mil dólares eu vou gastar cinco mil dólares só que eu acho que se você tá lá nesse cassino seja deve ser muito rico é deve ser um cassino mais é porque é um restaurante mas diz que o chefe nem é tão famoso a não para custar cinco mil e aí eu não vou a mais pelo vinho mesmo é mais pelo fim não iria então gente mas eu amei eu comeria vários tem carne do comeria agora as outras coisas como ele é cada um de vocês manda seu nude no nosso direct é esse não é eu acho que a maioria eu só não comeria assim como chama que ele gosta gente a a ostra a ostra caviar a outra vai experimentar caviar vai experimentar frutos no ar no geral eu comeria o petisquinho deve ser bom eu acho que só não comeria a galinha preta lá porque eu ia ficar com dó não comeria eu também o taco gente não sei quantos mil reais não tá mas tira essa imagem faz de conta que você não vê a galinha preta é esse aqui o prato um franguinho aí muita pele a galinha preta é então mas eu não gosto de comer galinha desse jeito nem galinha não mas será que o filé do pé então talvez talvez eu comeria né não com a pele assim eu não sei eu não gosto de pé de frango é desde aqui nos comentários qual desses pratos você comeria tipo aí se enfrentaria agora eu não comeria de nenhum jeito que fica pirando o frango pegar essa pele faz ela bem fritinha nossa mas o que mais ganhou para mim foi esse agosto não sei o que a carne a carne eu o que mais ganhou para mim foi o lanche o lanche também que é feito com essa que é feito com essa carne arrasou mas aí ela não vai tá cru assim porque o ponto da carne do hambúrguer parece bem que é a mesma coisa né cara mas esses cortes especiais até dos normais top né o meu puta merda né tadinho do boi mas assim deve ser bom beijo pra vocês até a próxima amanda essa fase luxuosa a gente tá numa de luxo é tentando né o que a gente não tem não vai ter acesso a gente vai não vai não vai ter acesso para comprar essas coisas aí não é só para nossa cara essas coisas não quero ter acesso agora 300 reais num bife eu pago então eu quero é pagaria né futuramente a gente olha esse bifinho escorrendo uma gordurinha mas tá muito vermelho aí eu adoro uma passada o meu ponto é o ponto meio menos né